Estamos em pleno mar Estas rega o sangue das mães Outras moças, mas nuas, espantadas No turbilhão de espéculos arrastadas Em ence e mar do avanques E ri-se a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz duras espirais Se o velho arqueja, se no chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala E voa mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia A multidão faminta, cambaleia e chora e dança ali Um de raiva delira, outro enlouquece Outro que de martírios embrutece Cantando, geme e ri No entanto o capitão manda a manobra E após, fitando o céu que se desdobra Tão puro sobre o mar Diz do fumo entre os densos nevoeiros Vibra e rija o chicote marinheiros Fazia os mais dançar E ri-se a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz dor das espirais Qual num sonho dantesco as sombras voam Gritos, ais, maldições, preces ressoam E ri-se satanás Senhor Deus dos desgraçados Dizei-me vós, Senhor Deus Se é loucura, se é verdade Tanto horror perante os céus Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas De teu manto este borrão Astros, noite, tempestades Rolai das imensidades Varrei nos mares, tufão Quem são estes desgraçados que não encontram em voz Mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa Resvala como um cúmplice fugaz Perante a noite confusa Dizem tu, severa musa Musa liberrema, audaz São os filhos do deserto Onde a terra expós a luz Onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus São os guerreiros ousados Que com os tigres mosqueados Combatem na solidão Homens simples, fortes, bravos Hoje míseros escravos Sem ar, sem luz, sem razão São mulheres desgraçadas Como Agar o foi também E sedentas ao quebradas De longe, bem longe vem Trazendo contíbe os passos Filhos e algemas nos braços Na alma, lágrimas e fel Como Agar sofrendo tanto Que nenhum leite do pranto Tem que dar para Ismael Lá nas areias infindas Das palmeiras no país Nasceram crianças lindas Viveram moças gentis Passa um dia a caravana Quando a virgem na cabana Cisma da noite nos véus Adeus, ô choça do monte Adeus, palmeiras da fonte Adeus, amores Adeus Senhor Deus dos desgraçados Sei-me vós, Senhor Deus Seu delírio, esse é verdade Tanto horror garante os céus Ó mar, por que não apagas Rolai das imensidades Varrei os mares do tufão E existe um povo que a bandeira empresta Pra cobrir tanta infâmia e cobardia E deixa transformar-se nessa festa Em manto impuro de bacante fria Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta Que impudente na gávea tripudia Silêncio, musa, chora, chora tanto Que o pavilhão se lave no teu pranto Aura e verde pendão de minha terra Que a brisa do Brasil vem de balança Estrandar de braços do sol e serras E as promessas divinas da esperança Tu, que da liberdade após a guerra Foste hasteado dos heróis na lança Antes te houvessem roto na batalha Que servires a um povo de mortalha Fatalidade acróis que a mente esmaga Extingue nesta hora o briga imundo O trilho que Colombo abriu na vaga Como um íris no pélago profundo Mas a infâmia demais da etérea plaga Levantai-vos, heróis do novo mundo Andrada, arranca este pendão dos ares Colombo, fecha a porta do seu nome E aí Motor rideock E aí E aí Obrigado.